A Fundação Hospital Adriano Jorge conseguiu zerar os atendimentos de consultas ambulatoriais em 14 especialidades. A informação foi repassada ao secretário interino de saúde, Marcelo Scampelo, em visita à unidade. A visita faz parte de uma série de ações para a reorganização e reestruturação da rede estadual de saúde. Dessa maneira, a equipe de regulação do hospital apresentou ao titular da SUSAN a estratégia utilizada para reduzir a fila criada devido à pandemia. A unidade conseguiu marcar por telefone com todos os pacientes que aguardavam a liberação de suas consultas, eliminando assim casos de pacientes que já tiveram suas demandas atendidas e continuavam a sobrecarregar a fila de espera. Legenda Adriana Zanotto